... o nosso sorvete ali e o assunto segue saboroso por aqui. Além dessas duas opções, tem muitas outras. O tradicional sorvete de massa, o de máquina, o sorbê ou sorbete, o picolé, o frozen iogurte, a paleta e por aí vai. A nutricionista Nilvânia Morim já está aqui comigo pra gente conversar mais um pouquinho sobre o assunto. Nil, muito obrigada por ter vindo. Fique bem à vontade aqui na casa do Ver Mais. Deixa eu começar te perguntando, existe alguma dessas opções que a gente mostrou ou que a gente pode falar ainda, que a gente pode considerar mais saudável? Boa tarde de novo. Boa tarde, Fábio. Tem várias opções, né? O picolé que a gente faz em casa, o picolé caseiro, o próprio sorbê que ele é feito de fruta, não vai gordura, pode ir pouco açúcar, são opções mais saudáveis do tradicional sorvete. O sorbê a gente pode preparar aqui daqui a pouco, é isso? Pode, vamos tentar. Então, ó, já fica ligada que daqui a pouco a gente vai fazer ao vivo, vai tentar fazer ao vivo aqui no sul, mas vai dar certo. Eu acho que é bem facinho, a Nil trouxe todo o equipamento ali, as frutinhas, pra gente mostrar como que faz um sorbê. Então, fica ligado com a gente, mas enquanto isso a gente vai falando um pouquinho sobre as questões nutricionais dos sorvetes, né? Você falou um pouquinho sobre picolé, né? O picolé caseiro. Mas tirando o caseiro, né? Aquele que a gente compra na rua, que é bem baratinho, que as crianças adoram, que sempre tá à mão. Ele tem algum risco? Ele tem algum perigo escondidinho ali? Porque a gente acha que é só gelinho, né? Gelinho e um saborzinho. Ele pode representar algum risco? Na verdade, tem uma grande confusão, porque ele sempre remete à fruta, né? Morango, limão, laranja. E se a gente for olhar o rótulo dele, não tem quase fruta lá, tem muito pouco. Ele é basicamente água, açúcar e gordura, né? O picolé não tem a gordura, mas tem o sorvete que também apela pra fruta e da fruta tem muito pouco. Então, ele é basicamente açúcar. No picolé, eu notei aqui, dá pra falar também, que tem muitas questões com o perigo dos corantes, né? Porque as crianças têm alergia agora a corante e ele tem muito corante, que é o que dá a corzinha pra ele ali, né? Exato. Corante, acidulante, estabilizante. Tem um monte de produtos químicos que vão nesses produtos, tanto o picolé quanto o sorvete, que são muito... não ajudam nada à saúde. Eles comprometem muito os hormônios, interferem nisso, né? Sim, porque parecem inofensivos, né? É. Deixa eu te perguntar, tem também aqueles mitos e verdades, né? Eu falei no começo do programa ali que a gente sempre escuta, assim, mas é um pouco... A gente tem que saber se é um pouco da propaganda, né? Do marketing da indústria dos sorvetes ou se é verdade? Que um sorvete pode substituir uma refeição. Mito ou verdade? Ah, mito total. É? Sim, porque o sorvete, ele é uma combinação de gordura e açúcar, né? É uma bomba calórica, né? E uma refeição, por exemplo, um sundae, ele pode ter de 200 até 600 calorias, até 800, dependendo de como ele foi feito e o que coloca em cima, porque ainda tem aquelas coisinhas, coloca palitinho, coloca balinha, a calda, então dependendo pode chegar a 800 calorias. E uma refeição, né? Um peixe grelhado com legumes pode ter em torno de 400, 500 e não tem, não terá os nutrientes, né? Todos os nutrientes, todas as propriedades de um prato. Então é mais comercial mesmo, né? É. Essa questão de substituir uma refeição. E aí, por outro lado, é verdade ou mito que quem está de dieta não pode tomar sorvete? Não pode exatamente pela quantidade de calorias que ele tem, pela quantidade de açúcar, a gordura hidrogenada, que é a gordura trans, né? Que também engorda bastante, o açúcar engorda bastante e a combinação do açúcar e da gordura aumenta, potencializa mais ainda essa combinação. Nil, mas isso a gente fala de sorvete em si, né? Mas essas outras opções aí poderia? Essa que a gente vai falar daqui a pouco, vai mostrar também. Sim, sim, porque daí são opções mais naturais, feitas à base da fruta mesmo. Com o açúcar, você até pode colocar açúcar, mas vai colocar uma quantidade mínima, vai usar um produto bom, um açúcar demerara. Então é diferente do sorvete industrializado. Então daqui a pouco a gente vai falar mais sobre essas outras opções. Vamos ver outro mito e verdade. Ele é contraindicado quando se está resfriado ou gripado ou quando se tem dor de garganta. Mito ou verdade? É mito, porque na verdade ele não produz o resfriado, né? Quem produz o resfriado é um vírus. Então alguns médicos quando tem operação na garganta, está inchado, eles indicam tomar algo gelado porque contrai os vasos, melhora a dor, melhora o inchaço, melhora o processo inflamatório. Seria como colocar uma bolsa de gelo num lugar que está inchado. Então é isso, mas esse sorvete, ele não pode ser confundido com aquele, né? Não adianta fazer isso para melhorar a garganta e colocar muito açúcar e gordura para dentro do corpo, né? Tem que ver os pós e contras ali, né? E aí, nesse sentido, é verdade ou mito que a gente deve evitar sorvete ou esses gelados no inverno? Deve evitar sempre, no inverno e no verão. Dependendo do tipo de sorvete que vai consumir. Pela temperatura não tem fundamento, né? Vai mais do gosto pessoal, mas ele não vai causar algum resfriado, alguma coisa assim. É proibido para diabéticos, mito ou verdade? Sim, com certeza. Daí o diabético, ele teria que procurar uma versão diet, né? Totalmente isenta de açúcar. Ou ir para esse tradicional sorvê, que é esse que a gente faz à base de frutas dele. Escolhe uma fruta com baixo índice glicêmico e ele vai conseguir comer com mais tranquilidade. Sim, tem gente aqui, tem um monte de gente comentando assim, né? Nem pergunto, o pessoal tá comentando, tá adorando esse assunto. Imagina com esse calor que tá fazendo, tá todo mundo pensando, né? Boa tarde, Fabiana. Nossa, quanta delícia. E essa ideia de sorvetes amei demais. Segredo, amo sorvete no inverno. A Serlei Orso, que tá sempre participando com a gente aqui também. E a gente vai mostrar daqui a pouco essas dicas que ela tá pedindo aqui também. As pessoas já estão perguntando. Deixa eu ver, tem mais gente participando. A Genesi do Bairro Dourado. Está na escuta do programa e manda um abraço a todos que também estão assistindo. E tá falando que delícia esses sorvetes e o assunto. Então, Genesi, obrigada pela participação e pela audiência também. Vamos ver mais participação por aqui. Acho que o pessoal do... Deixa eu ver aqui o nosso Facebook. A da Uzira, ela fala todos esses... Ela quer saber de onde são esses sorvetes que a gente mostrou. Então, depois vai lá no nosso Instagram, ver mais Oeste SC, que a gente vai postar as fotinhos das matérias, dos bastidores também. E a gente indica pra vocês onde que a gente achou aqueles sorvetes mais diferentes ali. Nosso gelato de fruta vai no mínimo 40% de fruta sem corantes. Ah, então o pessoal acompanhando ali, o pessoal daquela gelateria que a gente acabou de mostrar, que o gelato é uma opção mais saudável, né? Pra gente confirmar também, né? Exato. Tanto o gelato quanto o frozen, que é feito à base de iogurte. Ele tem menos gordura, menos açúcar e é feito com ingredientes de melhor qualidade. E é impressionante, né? A gente falando dos gelatos, de novo, que o Milton tá fazendo essas considerações, que ele também já tinha falado na matéria. A quantidade de sabores que dá pra fazer, né? Aham. Muita, muita criatividade. Inclusive, até esse que nós vamos fazer hoje, que ele é bem natural. Eu me surpreendi com a quantidade de receitas, de frutas, de combinações de frutas que a gente pode fazer. Colocar castanhas, colocar chocolate 70%. Então, mesmo sendo natural, ele pode ser muito gostoso. Além de tudo. Além de tudo. E é uma forma super prática de você introduzir frutas na alimentação das crianças. Porque tem muitas crianças que são resistentes a comer frutas, mas eles adoram sorvete. E a gente não pensa que uma criança tem quase 5 vezes menos que o nosso peso de um adulto. E a gente come a mesma quantidade de sorvete que o deles, né? Sim, eles até mais. Às vezes até mais. Então, é tudo aquilo ali num corpinho pequeno, sabe? Que o adulto tá recebendo também duas bolinhas de sorvete com açúcar e gordura e um pequenininho, às vezes com dois aninhos, tá lá comendo aquela mesma quantidade. Deixa eu te perguntar, então, assim, quando a gente fala de sorvete, sorvete em si, aquele de massa ou de máquina, gelato, qual que é o mais saudável? O gelato. O gelato é o mais saudável porque a gente já mostrou, realmente, não tem a gordura. Esse de massa é sempre a última opção. É o mais industrializado possível e ele vem, assim, além dessa gordura, ele vem exato com esses aditivos químicos que tu complementou antes, que são um risco enorme, né? Tá, deixa eu ver se tá chegando mais perguntas aqui. Tem o pessoal, tá todo mundo participando aqui, boa tarde, vamos ver quem que tá. Gostaria de saber... Ah, daí já tem uma outra opção que a gente também pode até citar aqui, né? Aproveitando a Nil aqui com a gente. Gostaria de saber sobre as calorias do açaí. Meu nome é Júlia. Se é menos calórico que os sorvetes e gelatos. Na verdade, o açaí, ele é um sorvete de açaí, né? Porque ele é cheio de açúcar. Ele é um sorvete de açaí. Esses que a gente vê nas maquininhas, ele tem açúcar igual. Já o açaí mesmo, a polpa, tem algumas que são liofilizadas, que é um pozinho, que eles passam por um processo. Aí aquele não, mas ele é muito... o gosto é muito diferente desse que a gente encontra nas maquininhas, né? E as pessoas ainda têm o hábito de colocar vários... ovo maltine, leite em pó, agregar mais coisas ali. E aí a gente acha que o açaí deveria ser mais saudável, mas aí tem que cuidar bem disso mesmo, né? É, seria o açaí fruta, açaí polpa, né? A fruta em si, mas não... esse seria um sorvete de açaí com um apelo... E aí já vem um xarope junto, ele já é mais misturado, né? Tem que cuidar, então. E vem também banana pra dar uma consistência e dar um doce. Exato. Tem gente perguntando aqui, não falou o nome, mas vou ler mesmo assim, mas é bom que você se identifique, né? Fala o seu nome, de onde você nos assiste. Tô perguntando, sorvete feito em casa, com leite condensado e gelatina. Engorda? Boa tarde, boa tarde pra você também. E aí, Liu? Ai, só o leite condensado puro sem a gelatina já engorda, né? Eu acho que congelar, ele vai continuar engordando. É que a gente tem que cuidar com isso, né? Você falou que quando a gente faz em casa, ele pode ser mais saudável, né? Exato. Dependendo dos ingredientes que a gente vai usar em casa, né? Porque se a gente for lá, derreter um chocolate, botar um leite moça e fazer, só vai faltar os conservantes e o corante, porque o açúcar vai estar presente. E a gente tem que lembrar que o açúcar faz muito mal, né? Exato. Tem gente perguntando aqui, ó, a Rosane tá perguntando, ela quer que a gente faça logo sorvete de fruta, porque ela tem diabetes. Então, eu vou pedir pra Nil ficar mais um pouquinho com a gente aqui, pra dar um outro bloco a gente fazer e falar mais um pouquinho. Se você tem dúvida, vai participando com a gente. Então, Rosane, fica ligada que daqui a pouco a gente vai fazer o sorvê, que a Nil vai explicar pra gente. E aí, ó, senão, vamos lá.